Música Olá pessoal, vamos a mais um Cabo Frio Informa. A Prefeitura de Cabo Frio conseguiu uma decisão liminar da Justiça para a retomada da construção de três unidades básicas de saúde. Com a decisão, a empresa responsável pelo serviço fica obrigada a concluir as obras e entregar os prédios prontos para o município. Com isso, a Prefeitura poderá ampliar os atendimentos para a população nas UBS Jardim Esperança, Reserva do Peró e Colinas do Peró. A decisão foi tomada após um pedido da Procuradoria-Geral do Município e cabe recurso. O Procon de Cabo Frio vai realizar um mutirão de renegociação de dívidas de consumidores com a concessionária de energia Enel. Moradores de Cabo Frio que estiverem inadimplentes com a empresa poderão quitar as dívidas em até 24 parcelas. O Procon de Cabo Frio fica na sede da Prefeitura no Braga. Também é possível fazer o contato pelo e-mail procon.cabofrio.rj.gov.br Notícia boa, viu? Cabo Frio entrou para uma estatística cheia de esperança. Somos a primeira cidade da região a concluir um processo legal de acolhimento de menores pelo Serviço Família Acolhedora. Nos últimos dias, duas crianças foram destinadas para um lar temporário. O acolhimento provisório é feito para proteger menores afastados de suas famílias de origem por medida de proteção. Pessoas que desejem se inscrever como família acolhedora, disponibilizando o lar para receber temporariamente essas crianças e jovens, podem procurar a Secretaria da Criança e do Adolescente na sede da Prefeitura no Braga. Neste domingo serão aplicadas as últimas provas da primeira fase do concurso público da Prefeitura de Cabo Frio. Será a vez dos candidatos do Grupo 4. No site da Prefeitura você encontra a lista dos locais de prova, o protocolo de prevenção para o coronavírus e outras informações. Boa sorte aos candidatos! E para encerrar, o nosso agradecimento especial a todos os professores, que são homenageados neste dia 15 de outubro. Confira mais informações sobre a Prefeitura no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!